Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. E a polícia investiga três casos de estupro, dois deles envolvendo adolescentes. Os detalhes com a repórter Maquilz Pereira. É isso mesmo. De domingo pra cá foram três casos. O primeiro deles envolve um adolescente de 17 anos que pegou uma menina de 9 anos, levou pra passear, segundo ele, ali naquela região do Distrito Industrial. Ele levou a garota até um campo de futebol e em um atagal teria abusado sexualmente. Ele ainda chegou a levar a menina até a casa da tia, pediu pra que ela não contasse nada, mas ela acabou falando, a tia chamou a polícia, ele foi apreendido, ouvido e depois liberado. O segundo caso envolve um adolescente de 14 anos que teria estuprado uma menina de 11. Ela está grávida de cinco meses. Segundo a família, isso aconteceu em fevereiro e o caso é investigado. O último trata de um homem de 26 anos que levou três menores para o quarto de um motel na Cidade Nova. Elas têm 13, 15 e 17 anos e ele teria abusado da de 13 anos na frente das outras duas. Ele acabou preso, a polícia contou com a ajuda aí dos gerentes do motel para que tudo fosse esclarecido e o homem fosse encaminhado à delegacia. Os casos são acompanhados aí pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigado Marquilze. O Ministério Público do Estado pediu redução de 60% no preço dos ingressos para o jogo de Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. A partida vai ser no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia e marcará a estreia de Tite no comando da Seleção em solo brasileiro. Mas apesar disso, a procura pelos ingressos ainda é baixa. Apenas 12 mil foram vendidos. Se fosse mais baixo de pouco, eu ia. Se tivesse mais barato, eu ia comprar para mim e para minha família toda aí. Mas por enquanto, o ingresso está bem caro, viu? Caro mesmo. Os preços variam entre R$ 126 e R$ 345. O Ministério Público do Estado considerou os valores abusivos. Por isso, entrou com uma ação civil pública. A ação pede a suspensão da venda dos ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia até que a Confederação Brasileira de Futebol estabeleça um novo reajuste nos preços que, segundo o MP, estão 260% mais caros que em outras capitais como Fortaleza. O MPE também pede que a numeração da cadeira seja identificada nos ingressos e a isenção da taxa cobrada na venda pela internet. Aqui na Arena da Amazônia não tem acontecido. Isso a gente já reivindicou. E a informação que temos é que para o Jogo Brasil e Colômbia não há essa numeração quando nós vamos ter para as Olimpíadas agora exatamente a numeração daqui 20 dias. A diferença é grande quando os preços cobrados em Manaus são comparados à Fortaleza. Para se ter uma ideia, a cadeira superior na Arena da Amazônia custa 253 reais. No estádio Castelão, em Fortaleza, 70. A área VIP aqui sai por 345, em Fortaleza, 220. A justificativa da Confederação Brasileira de Futebol não convenceu o órgão. É a questão da distância, né? A questão dessa logística deles em termos de deslocamento de delegações, de arbitragem e de equipes que promovem o evento, segundo eles, e também a questão da Arena da Amazônia, que se usa muito pouco e nessa utilização a CBF tem um custo maior, segundo eles. Por isso que o ingresso seria um preço muito mais alto. Caso a Justiça aceite o pedido, os torcedores que já compraram os ingressos devem ser reembolsados. E se a CBF descumprir a determinação, deve ser aplicada uma multa de 100 mil reais. A batata doce é um dos alimentos preferidos de quem faz atividade esportiva. O problema é que esse carboidrato está mais caro. A procura nas feiras aumentou e a produção passa pelo período de entre safra. Para um atleta como Ellison, três coisas não podem faltar. Ah, e não é força, foco e fé. Além do treino pesado, esse fisiculturista tem disciplina e uma dieta específica. E adivinha quem é a companheira das oito refeições diárias dele? É isso aí, a querida batata doce. Vai da roxa ou da branca? Essa fonte de carboidrato, apesar de ter mais calorias do que a batata normal, possui muitas vantagens. São componentes nutricionais e funcionais, antioxidantes, anti-inflamatórios, que auxiliam no emagrecimento e ainda previnem as doenças crônicas e envelhecimento. Parece até propaganda, mas o alimento é rico em vitamina C e complexo B. A gente que está numa fase de secar, ou seja, quer melhorar a estética corporal, para haver uma queima de gordura, um ganho de massa muscular, a gente usa a batata doce. Sabendo de tudo isso, essa iguaria não falta na mesa do Ellison. Ele foi o campeão de fisiculturismo ano passado e está voltando a treinar para competir nos próximos meses. Mas para comprar o alimento, essa época está difícil. No supermercado, o quilo pode passar de 10 reais. Enquanto a gente pode comprar um quilo de arroz que varia entre 2 e 50, 3 e 50, um quilo de batata doce pode chegar até 10 reais. Hoje, inclusive, eu vi de 11 reais. Como se não bastasse os produtores da batata terem crescido o olho por causa do alto consumo, Nessa época, aqui no Amazonas, a produção é baixa por causa da estiagem. Na feira, não é fácil encontrar, não. Os maiores produtores de batata doce são os municípios de Manaquiri e Careiro da Várzea. Aqui próximo há um município, mas está tão difícil de produzir que o Estado começou a importar de outros locais, tipo São Paulo e Boa Vista. Esse carregamento veio do sul, foi resfriado e trazido para cá, custou 80 reais a saca. E por isso, o preço ficou mais caro. Por ser uma cultura sazonal e a área onde é utilizada para plantio é a área de várzea, nós não temos a produção durante todo o ano. Então, a gente não tem a garantia dessa produção durante o ano todo, apenas um período específico. Por aqui, o preço varia entre 4 e 6 reais. Esse carregamento é do seu Raimundo. Ele admite que colheita boa só no fim do ano. Vale a pena porque quando não tem, as pessoas procuram, né? Quando tem muito, aí fica ruim de vender. Mas quando tem pouco, aí fica bom de vender, porque todo mundo compra. O pessoal que malha vem muito, muita gente compra. Quem visita a feira sabe, apesar de caro, o produto é bom mesmo. E olha só, as aulas de desenhos para crianças podem ajudar na formação dos pequenos, porque melhoram o comportamento e disciplina deles. E esses artistas mirins mostram que desenhar é coisa séria. Aos poucos, o branco do papel ganha forma. E as cores dão vida à arte dessa pequena desenhista. É nesse ateliê de pintura no centro da cidade que a mágica acontece. Aqui, crianças a partir dos 4 anos desenvolvem as habilidades por meio de desenhos. Até agora eu ainda estou começando, mas eu aprendi a ter técnicas melhores de desenho. O desenho tem um papel importante na formação de uma criança, pois ajuda na observação, na coordenação motora, na disciplina e até mesmo na expressão das emoções. Quem quer pintar? Eu! É o caso de Cauê. Ele é filho de um artista plástico e desde que começou a frequentar as aulas por influência do pai, superou a timidez. Na verdade, a arte para o Cauê é uma terapia, né? É onde ele se encontra e ele sonha muito, né? Então eu acho que ele se inspira muito no pai também. E o trabalho com os pequenos trouxe um novo sentido à vida da Regiane. Agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, porque trabalhar com crianças é fantástico, né? E principalmente trabalhar com aquilo que eu gosto, que são a pintura em tela, desenvolver na criança a percepção, a criatividade, entre outras formas artísticas. Além das aulas semanais, elas ainda assistem a palestras de artistas amazonenses. Essa base de conhecimento vai ser sempre uma questão que vai seguir com a proporcionalidade do equilíbrio da vida. Arte é equilíbrio da vida. A Júlia estava tão feliz que não sabia dizer o que mais gosta no ateliê. Pintar várias coisas, meus amigos, desenhar, muitas coisas da professora. E ela está certa. Tudo o que é feito com arte floresce. A segunda edição do Boletim Tempo Amanhã termina aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.